beleza por então pessoal vamos trabalhar a criar aqui um projeto novo aqui desde que nós temos aqui esse esse neri http service esse aqui acho que deixa eu ver como é que é esse que eu acho que foi o primeiro que ensinei pra vocês lá no comecinho do curso há 100 vídeo aulas atrás deixa lembrar bem exatamente que pé que está isso aqui vamos ver aqui uma ele não está listando dados aqui só que não tem mais dados será que eu de repente não não há que o mais que ele não estava rodando beleza então é importante você ver essas coisas né agora sim desde que eu tenho aqui beleza isso aqui o que eu fazer vou quando eu clicar nesse botão nesse botão aqui eu quero que ele gere um relatório tá certo que nem o relatório da vídeo aula passada lá do demo do report certo eu quero que ele leve esses dados que tem aqui dentro para dentro deste relatório e é isso o que nós vamos fazer agora certo então é para mim não mexer nesse nessa estrutura aqui o que a cachorada começou a goelar lá fora então é para mim não mexer na estrutura vou fazer o seguinte vou pegar esse esse meu neri http service aqui deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer eu vou pegar e vou copiar isso aqui copiar e vou criar um novo aqui chamado então neri http service só que então vou usar aqui o relatório com relatório certo com relatório na verdade poderia escolher qualquer projeto escolher esse que ele não tem quase nada dentro dele então vamos usar esse daqui mesmo certo vamos lá que está copiando todos dentro dele ok e agora vamos importar esse projeto aqui vamos ver aqui projeto flex deixa eu pensar aqui aqui bom ele não é um projeto flex vou pegar um diretório aqui selecionamos aqui selecionamos aqui o diretório selecionamos aqui o diretório xamp htdocs flex php vamos ver aqui então neri http service com relatório é foi o que eu imaginei ele não trouxe porque não é um projeto novo que a gente criou é é isso me desculpem faltou porque detenção da minha parte ele não é um projeto novo então deixa eu fazer uma coisa aqui deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui eu criei o diretório onde é que tá aqui onde é que tá aqui onde é que tá aqui eu criei o diretório certo então deixa eu fazer assim eu vou apagar isso aqui tá eu vou apagar isso aqui tudo vejo que apaguei tudo e vou criar um projeto novo pra essa pastinha aqui ctrl c vou criar um projeto novo aqui eu poderia também exportar né fazer uma exportação mas tudo bem então vamos criar um projeto novo aqui tá e a gente vai colocar ele aqui neri beleza isso aqui mesmo o projeto novo vai ficar aqui ctrl v e ctrl v ok vou dar um find aqui e vou finalizar ele aqui certo tá aqui o meu projeto e vamos somente testar ele aqui vamos pegar esse cara aqui abrimos o nosso http service aqui vamos usar aqui o adb certo vamos usar aqui o funções funções j script javascript vamos usar aqui o conecta e vamos usar aqui bom isso aqui a gente pode usar tudo né vamos usar tudo isso aqui ctrl c e vamos colar dentro do nosso projeto que a gente acabou de criar aqui agora paste aqui estou copiando uma forma bem manual de gente fazer mas é importante que vocês aprendam também né porque não tá e aqui então a gente vai usar aqui então a gente vai usar aqui então o deixa eu ver aqui esse aqui mesmo ctrl c e vamos colar isso aqui aqui dentro ctrl v certo deixa eu setar esse aqui como sendo aplicação default vamos ver se está tudo ok aqui deixa eu rodar isso aqui tá vejo que ele está trazendo aqui vejo que isso aqui já é o meu novo aneria http service com relatório vejo que já está funcionando aqui perfeitamente vou botar aqui um alguma coisa aqui vou mudar gravar aqui ó opa será que ele gravou é esse aqui ó 123 ó gravou perfeitamente deixa eu gravar de novo aqui ó 124 ou seja está funcionando perfeitamente apesar de que se tu for analisar bem aqui deixa eu fazer o seguinte deixa eu pegar esse conteúdo aqui tá porque vejo que na verdade aqui ó ele está como lá dentro do do bin de bug do http service tem o le clientes banco então ele funcionou beleza nosso caso aqui é le cliente é com relatório né esse aqui que é o caminho correto certo com o relatório ctrl c e aqui também com relatório esse aqui que é o meu local correto tanto que se você olhar aqui vamos só conferir se está tudo ok aqui aqui ó com relatório já está funcionando perfeitamente aqui o nosso sisteminha certo beleza então o que é que nós vamos fazer aqui pessoal o que que nós vamos fazer aqui deixa eu até fazer uma coisinha aqui ctrl a ctrl c e vou vir aqui dentro já pra gente não mexer na estrutura dele original ctrl v e vou apagar este arquivo eu vou definir esse aqui como sendo o default já que é o mesmo nome do nosso projeto certo certo e esse aqui eu vou apagar ele ok ok veja que a gente fez uma coisa assim é totalmente manual mas tá ok tá funcionando beleza salvando aqui olha lá beleza isso até que foi foi importante a gente fazer isso aqui porque eu vejo muitos alunos quando tem que passar um criar um novo projeto tem que passar o projeto para um outro computador sei o que lá e o cara não consegue não consegue de jeito nenhum assim vocês viram que realmente é muito fácil zinho fazer apesar que a gente fez um processo manual poderia ter exportado ele né e depois importado no outro lado mas tudo bem certo então o que é que nós vamos fazer agora vejam que nós temos aqui isso daqui certo deixa eu lembrar o que que faz esse botão aqui que já não lembro mais quando abre ah tá quando abre tudo bem tem nada deixa isso aqui assim agora que nós vamos fazer pessoal a gente vai botar um botão aqui para nós imprimirmos certo então vamos botar aqui um botão aqui imprimir é um botão aqui 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 ó agora primeiro ele não vai imprimir literalmente ele vai visualizar a impressão né isso aqui que ele vai fazer ok deixa eu aumentar aqui aqui ó botão imprimir para que todos vocês realmente né enchei e xaged bem o equations fazer a ok Ok? Escolheu uma outra corzinha aqui. Deixa eu ver. Ok. Isso aqui ficou feio, né? Pelo amor de Deus. Tá. Ok. Beleza. Imprimir. Então, pessoal, na nossa próxima videoaula, a gente vai fazer... A gente vai criar os componentes necessários utilizando, então, essas bibliotecas que nós colocamos aqui, tanto faz essa ou essa, acho que eu vou usar isso aqui, já que tem mais componentes, vou usar esses bibliotecas aqui para criar o nosso relatório. Vocês vão se surpreender com a facilidade que é criar relatórios no Flex. Depois que vocês aprenderam a criar um relatório, depois os demais, tudo vai ser moleza para vocês criarem, certo? Então, pessoal, próxima videoaula, finalmente, o início da criação do nosso relatório. Um abraço e tchau!